A Doutrina Espírita A Doutrina Espírita Onde desespero que eu leve a esperança Onde houver tristezas que eu leve a alegria E onde houver trevas que eu leve a luz Assim seja Escolhemos para iniciar a abordagem do tema Um sorriso de simpatia e bondade O trecho do Evangelho de Mateus 5,38 Ao qual é estudado em o Evangelho segundo o Espiritismo Que diz Esse trecho é ainda complementado Com a maravilhosa advertência dos Espíritos Lançai para adiante o olhar Quanto mais vos elevardes pelo pensamento Tanto menos vos magoarão as coisas na terra Amigos Quando Jesus nos falou Se alguém nos batesse na face Deveríamos oferecer outra Expressou um grandioso ensinamento E se levado em conta Teríamos as soluções para Todas as situações desagradáveis e desastrosas Que surgissem em nossa vida Entretanto Oferecer outra face Não quer dizer Dar o rosto a bater É uma metáfora que sugere Que se a situação nos chega de forma Desagradável Devemos mostrar uma face oposta Dar outra face É mudar a paisagem É uma ação positiva Diante de uma negativa E quando todos atirarem pedras Oferece uma flor E quando todos caminham para o lado errado Mostra o passo certo Se estiver tudo escuro Se nada puder ser visto Acenda uma luz Mesmo que uma pequena lâmpada Para iluminar as trevas Quando todos estiverem chorando Seja seu o primeiro sorriso Não o sorriso dos lábios Mas um coração que compreende Mas um braço que conforta Quando alguém estiver angustiado Mostre-lhe a face do conforto Se encontrarem alguém em desespero Acene com a esperança Mesmo que isso para você Seja um grande desafio Quando a terra dos corações estiver seca Que sua mão possa regá-la Quando a flor do afeto estiver sufocada Pelos espinhos da incompreensão Que sua mão saiba arrancar a praga Afagar a pétala E acariciar a flor Onde haja portas fechadas E for ela o assunto principal Ofereça uma palavra de otimismo Um raio de esperança Uma luz que rompe as trevas E clareia o ambiente mental Quando todos parecerem perdidos Mostre-se o caminho de volta Quando a face da solidão Se mostrar a única alternativa Na vida de uma pessoa Seja uma presença que conforta Ainda que uma presença silenciosa Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Seja você A face sorridente Da vida Havia um chefe muito austero Serjão Como era conhecido Inspirava desconforto Em todos com quem trabalhava Desejando ele Oferecer um brinde Aos empregados da empresa Atribuiu uma tarefa a José José Vá até Aquitanda Do outro lado da rua E peça um orçamento Para dez quilos de cereja Logo ele voltou Sr. Sérgio Infelizmente as cerejas Estão em falta Insatisfeito Sérgio atribuiu Então a mesma tarefa A um outro empregado Eduardo Vá Aquitanda Do outro lado da rua E peça um orçamento Para dez quilos de cereja Logo ele voltou Sr. Sérgio Infelizmente as cerejas Estão em falta Mas A loja possui Amoras E framboesas Possui Somente dez quilos De cada Fiz então A reserva Por uma hora O preço É Trinta reais Por quilo A mercearia Poderá fazer A entrega Já em embalagens Individuais Por dez centavos Cada Se achar adequado Confirmarei O pedido Qual dos dois Ofereceu Uma face nova Qual deles Trabalhou mais Qual deles Lhes parece Mais feliz Assim brilhe A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As suas boas obras E glorifiquem Ao Pai Que estás nos céus São ensinamentos De Jesus E Mateus Cinco Dezessete Na terceira parte De um livro Dos espíritos Intitulada Das leis morais Há um capítulo Inteiro Dedicado A lei De sociedade E na pergunta 766 A questão é A vida social Está na natureza? A essa questão Os espíritos Da codificação Respondem Afirmativamente Deus fez o homem Para viver Em sociedade Não lhe deu A capacidade De falar De se comunicar Inutilmente Nem inutilmente Deu ao homem Todas as outras Faculdades Necessárias A vida em comum Amigos Se algo Que nos une Em termos De humanidade São as nossas Dificuldades Em lidar Com as nossas Emoções E quando Nos tornamos Espíritas Quando estudamos A doutrina espírita Essa consciência Aumenta ainda mais Porque percebemos Que nossas emoções Não permanecem Em nós É uma energia É uma energia Que sai de nós Na direção Dos outros E é principalmente Um elo Uma ligação Muitas vezes Difícil de ser rompida Com as almas Que sofrem Fora da matéria Muitas delas Ainda ligadas A nós Pelas mágoas Do passado Por incompreensão Das nossas As nossas atitudes Atuais Pois é óbvio Que se nos conheceram Em situação dolorosa Hoje nos vem Uma tentativa De mudança Estranha E se há algo Que nos traz Que prometemos A necessidade A necessidade Da incompreensão De nossos semelhantes Do que as suas diferenças E de forma bem simples Mas como era costume Chico nos lembrava Que ter olhar Para o outro É sempre A primeira condição Chico Queria nos lembrar Que nós precisamos Olhar para dentro De nós E ficar vigilantes Como Jesus O mestre inesquecível Nos aconselhou Porque se alguém Conhecia a alma humana Era Jesus Quando chegamos A doutrina espírita Aquele que não chega Pelo berço Da família espírita Com certeza Chegou pela dificuldade Pela dor Pela incompreensão Pela perda Nós nos aproximamos Da doutrina Nessa esperança De mudança Que obviamente Precisa ser profunda Permanente Para toda a vida É necessário Que nos ocupemos Os trabalhos Que às vezes Desprezamos São a razão Da nossa emoção A qual permanece Equilibrada Ao longo da vida Estamos Vivendo hoje Um ano Completamente atípico Em que o mundo inteiro Se rendeu a um vírus Que ninguém enxerga A olho nu Que nos deixou Separados Uns dos outros Na verdade Quando tudo isso Passar E existirem vacinas Que nos permitam Reencontrar uns aos outros Com certeza Deveremos estar Diferentes Deveremos estar melhores Com um olhar Para o nosso Semelhante Muito maior Como não ter aprendido Mesmo Que nada mais Tenhamos absorvido Que sem o outro É muito triste viver Durante a pandemia Voltamos Nosso olhar Para coisas Que as quais Não atentávamos Uma florzinha Que nunca tínhamos visto Um sorriso Escondido Pela máscara Mas denunciado Pelo olhar Mas O que a pandemia Nos deixa Como legado Para o funcionamento Da sociedade O mundo Muda mesmo De forma Definitiva Pós pandemia O que nós podemos Afirmar Com toda certeza O mundo Muda sempre Os fatos Concretos Como guerra E pandemia São fatores Que fazem A história Acelerar Há anos Se discute Sobre o ensino A distância Naturalmente Gente contrária Gente a favor Em uma semana Todo mundo Ficou virtual E a distância Isso é uma Aceleração das coisas É a aceleração Do processo Que já estava No curso Essa é uma Mudança irreversível As mulheres Estão no mercado De trabalho Há séculos Mas durante A guerra mundial Elas ocupam Os espaços De trabalho Enquanto os homens Vão à guerra Depois da guerra Elas adquirem Direito ao voto É a aceleração De um processo Que já existiu E nós Inclusive Devemos estar Na casa espírita Preparados Para acolhermos Aqueles que vão chegar Muita gente Vai procurar Uma orientação Uma palavra Uma nova vida Mas Mesmo depois De tudo isso Há quem ainda Vá resistir Mas sabemos Como diz Emmanuel Através de Chico O bem É o vencedor final Embora o mal Não vá entregar A luta Quando falamos De emoção Estamos falando De coisas Tão profundas Que às vezes Escondemos De nós mesmos Que é muito Necessário Pensar Que não só A casa espírita Vai transmitir Energias Para a nossa vida Mas principalmente Essa busca De quem somos Nós E como podemos Desta vez Nessa existência Voltarmos A verdadeira casa Melhores Por isso Muitos já estão Buscando Terapeutas Ao perceberem Que determinadas Ilusões E salientamos Que só se desilude Quem se iludiu Como diz Emmanuel Deixaram de existir As pessoas Foram para dentro De casa Isoladas Em família E de repente Perceberam Que tinham Muito mais Dificuldade De lidar Com a solidão Do que pensavam E com uma escola Que não se faz presente Se todos Nós Tínhamos Dificuldades De manter Nosso equilíbrio Ficou Ainda mais Difícil Chico Na década De 70 Psicografou Uma mensagem De Emmanuel Que disse O homem Mesmo Com todas As suas lutas Vai conseguir Tudo O que quiser Ele vai buscar Vida Em outros planetas Ele vai eliminar A fome Na terra Um dia Só duas coisas Ele nunca vai conseguir Mudar as leis De Deus E viver Sem amor Se nós Pudéssemos Resumir Questões Emocionais Veríamos Que nosso Comportamento Desequilibrado Está justamente Ligado A esses fatos Pois Muitos De nós Ainda Achamos Que podemos Mudar as leis De Deus As nossas conveniências E que podemos Viver Sem amar Sem sermos Amados Podemos Solidão É uma pausa De reajuste Afetivo Dizem os amigos Espirituais Mas sem amar É impossível Por isso Não importam As lutas Interiores Que muitas Vezes Só nós Conhecemos Não importa Que a vida Nos diga Não Muitas Vezes Chico No final Da vida Costumava dizer Se eu tivesse Esperado Um dia Feliz Sem dificuldade De saúde Sem a Incompreensão Do outro Para trabalhar Eu nunca Teria Feito Nada Comentava Também Graças a Deus Eu nunca Fui dormir Sem ter chorado Pelo menos Uma vez É claro Ele chorava Também De felicidade Mas chorava Também Pela Incompreensão Das pessoas Foram 92 Anos De vida E 76 Deles Dedicados A dizer Aos outros Que ninguém Morre Que a vida Continua E em toda Parte Generosa E bela E se nós Realmente Acreditássemos Nisso Já teríamos Transformado O mundo Quando essa Situação Difícil Passar Esse ano De 2020 Terminar Estivermos Todos Vacinados Nós Nos Reencontraremos Felizes E vamos Dar valor A tudo Como Jamais Demos Estamos Amigos Desenvolvendo O tema Um sorriso De simpatia E bondade Até aqui Já evidenciamos Que somos A luz Do mundo Que podemos E devemos Oferecer Uma outra Face Contrapondo A ação Positiva Diante De uma Negativa Que precisamos Superar Todos Os nossos Desequilíbrios Emocionais Que temos A necessidade Da vida Social E que vivemos Um momento De aceleração Em nosso Placimento Partimos Agora Para o exame Do livro O Médico Jesus De José Carlos de Luca De Luca É um palestrante Espírita E autor E autor De diversas Obras Não Mediúnicas Ele Apresenta Uma linguagem Acessível Comparável A utilizada Por Richard Simoletti O livro Apresenta Caminhos Para a cura De nossas Emoções Tendo Jesus Como o mais Eficiente Terapeuta E que a humanidade Já conheceu Você Você poderá Encontrá-lo Para download Gratuito Em pdf Na internet Ou ainda Em audiolivro No youtube Examinaremos Particularmente O capítulo 39 Que se intitula Risoterapia Cultiva A alegria Sigam Alguma Sintonia Com você No reino Dos céus Os anjos Encarregados Da cura Vivem sorrindo Porque os males No corpo São originários De uma forma De viver Muito tensa Dramática E orgulhosa O riso Espanta a doença Porque Devolve Alegria A todas As células Do corpo E a ciência Médica Já comprovou Que o riso É terapêutico Sem Tem poder De relaxar As tensões Melhorar A circulação Sanguínea De fortalecer O sistema Imunológico Comece Rindo de si mesmo Não se leve Tão a sério Ria Das coisas Ridículas A sua volta Curta O lado Engraçado Da vida E isso Trará Benefícios Enormes A sua saúde O perfeccionista Costuma Viver Com cara Amarrada E geralmente Estão Cheios De doença E remédios O corpo É uma panela De pressão Se você não Deixar o vapor Escapar A panela Explode Quando você Sorri Com calma Todo o seu corpo Sorri também Isso Provoca Um afrouxamento Geral Das tensões Permita-se Momentos De descontração Durante o dia Faça uma pausa Para conversar Leve E despreocupadamente Conte E ouça Amedotas Saudáveis Mate Sua doença De tanto rir Afinal de contas Como diz Está na bíblia Em provérbios O coração Alegre É um bom Remédio Mas o espírito Abatido Faz secar Os ossos Isso está Em provérbios No 17 22 Sugerimos Que assistam Um filme Encontre Um pouco De saúde E uma comédia Sempre saudável Ao invés De discursar Para os amigos Sobre os meandros Das dificuldades Orgânicas Reúna-os Para divertirem-se Com um filme Lariante Encontre Graças Nos episódios Do cotidiano Pois uma pessoa Sem graça Geralmente É uma pessoa Sem saúde Também A ciência médica Já comprovou Que o riso É terapêutico Tem poder De relaxar Tensões Melhorar A circulação Sandrinha E fazer O sistema Imunológico Fortalecer Amigos Quase sempre Nós costumamos Enxergar O lado negativo Das coisas E acreditamos Que só temos aquilo Contudo É questão De perspectiva E de vontade Se quisermos Mudar algo Para melhor Devemos ir lá E fazer Sendo assim Reflita sobre o momento E a realidade O comportamento Pessoal E o comportamento Dos outros Identificando Os gatilhos Os gatilhos Que nos levam Às lágrimas Ou aos sorrisos Sorria Terminamos Agora De uma maneira Bem singela Quantos de nós Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Fica aqui registrada a nossa homenagem a esse homem que com simpatia e bondade sempre sorriu. Agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam. E em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Comece fazendo o necessário, depois o possível e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. Obrigado.